Olha, esta mulher não pode tocar em nada. Provavelmente isto já ardeu tudo enquanto eu aqui estou. Ótimo. Trabalho uma linha de montagem na China. Ai, não bastava ter que cozinhar, eu tenho que as ouvir cantar. Eu literalmente atiro-nos com a massa à tromba. A pita ao comboio, lá vai a pita. Quinta do tio Lubomir montada. Ia iao. Olha, eu espero que isto tire ao menos para perder peso, este calor todo. Eu só vim cá para isso. Orientam-me as sobremesas, pessoal. Eu já fiz os flãs todos. Eu estimo que se dissesse isto, ela me tirasse com algum artefacto de cozinha à cara. Portei por tentar ser um bocadinho mais zénis, buscar o Gustavo Santos que há em mim, tentar dizer palavras de carinho e de consolo. Pelo que eu percebi do chefe, o bacalhau não estava no ponto. Não queres nada ir embora? Quem sabe fazer um bom prego tradicional, depois sabrá fazer todos os outros. Portanto, fomos puristas, puristas. Puristas mesmas. E o nosso prego era o melhor. E fomos super roubados.